Fala guerreiros, Faleias na área, começando mais um vídeo novo aqui no canal e hoje mais um vídeo que é bizarro com vocês no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês passo a passo como é que faz pra se alistar agora no ano de 2022, beleza? vou mostrar aqui na tela do meu computador como é que faz, porém é bastante simples bastante prático, beleza? não é bicho de sete cabeças, inclusive bora logo pra tela do meu computador pra não ficar enrolando muito, beleza? pra você se alistar é bem simples, só você entrar aí no site do alistamento, ó, botar aí alistamento.eb.mil.br beleza? esse é o site oficial das forças armadas pra você se alistar, beleza? não existe um site específico pra você se alistar na marinha ou na aeronáutica ou até mesmo no exército, não esse é um site único, beleza? e depois que você passar pelo processo, se você passar por tudo, né? no final você é designado pra qual força você vai servir, beleza? então, pra você que tá completando 18 anos, tem que se alistar esse ano, então vai clicar aqui, ó, quero me alistar. Outra observação aqui beleza, rapaziada? que com certeza alguns guerreiros que já passaram da idade de 18 anos vai ter que se alistar, né? os vulgos refrataram, você que tá atrasado então, se você não conseguir se alistar pelo site, você que tem 19, 20, 21, 22 anos beleza? aí você vai ter que ir em uma junta militar mais próxima da sua casa pra você regularizar a sua situação e se alistar por lá, beleza? se você não conseguir resolver aqui no site, beleza? mas, pra você que tá completando 18 anos agora em 2022, independente do mês que você faça aniversário, tá fazendo 18 anos esse ano, aí você vai clicar quero me alistar e vai vir aqui, ó jovem, em qual dessa situação você se encontra? você mora no exterior? você tá morando na Europa? tá morando aí nos Estados Unidos? tá morando na gringa? se você não tiver, pula essa opção. você tem algum problema de saúde? sou pessoa com deficiência? se você for, você clica aqui se você não for, pula essa opção e tem essa opção aqui em verde, que é pra geral alistamento militar não me encaixo em nenhuma dos índices anteriores acima, né? e continue o meu alistamento então, se você não se encaixar em nenhuma das situações acima vai clicar aqui no verdinho, beleza? após isso, vai pedir pra você entrar no site do governo, beleza? ah, Farias, mas eu não tenho o site do governo, é bem simples basta você criar aqui, beleza? tá aqui, ó, entenda sobre o site do governo, vai colocar seu CPF, seu cadastro e tudo mais e vai entrar pra você, cara, que já tem qualquer aplicativo do governo aplicativo de identidade aplicativo de carteira de trabalho aplicativo de carteira de habilitação aplicativo de título de eleitor tá entendendo? que se você já entrou em algum desses aplicativos com certeza você já tem o cadastro do site do governo aí basta você colocar o seu CPF aqui pra acessar a sua conta se você não tem só você clicar aqui, ó entenda do governo e tal e vai criar é bem simples, beleza? não vou mostrar como é que faz pra criar, porque, cara é como se fosse criando um e-mail normal, beleza? então, vou entrar aqui com o meu CPF já tá salvo aqui vou rasurar aí na edição, né? pra vocês não criar um cartão na minha conta aí vou colocar a minha senha aqui aí vai carregar, beleza? depois que carregar vai entrar aqui no site do alistamento militar, beleza? e logo aqui, rapaziada vai ter aqui, ó serviços disponível o primeiro serviço alistamento online o segundo serviço certificados de militares terceiro serviço terceiro, né? acompanhar alistamento quarto serviço autenticar certificado quinto serviço locais de alistamento e sexto serviço que tem requerer certificado de dispensa, beleza? pra você que tá se alistando você vai clicar aqui, ó alistamento online realiza aqui alistamento após o login no gof.br caso ainda não tenha realizado vai ter que fazer o cadastro, beleza? então, vai clicar aqui, ó alistamento online, beleza? e aí, você vai clicar aqui em qual opção você se encontra você se encontra no Brasil ou se encontra no exterior na Europa na gringa se você se encontra no Brasil vai clicar no Brasil se você se encontra na gringa e na Europa, né? vai clicar em exterior eu tô no Brasil vou clicar aqui, ó alistamento no Brasil após isso vai ter aqui, ó data de nascimento você vai colocar a sua data de nascimento o seu CPF já vai tá auto preenchido porque você já entrou lá, né? no cadastro vai ter aqui, ó o nome do cidadão vai colocar o seu nome vai colocar o nome da sua mãe vai colocar município de residência, beleza? vai colocar a cidade onde você mora e o local de alistamento, beleza? vai surgir aí vai sugerir alguns locais mais próximos da sua residência logo isso vai clicar em avançar e depois que você clicar em avançar, beleza? infelizmente não dá pra me clicar aqui, ó em avançar se vocês podem ver aí, ó não dá pra me clicar por quê? porque eu já me alistrei, beleza? então eu já me alistrei eu já servi eu já dei baixa e não dá pra me prosseguir, beleza? o sistema ele capta que no meu cpf já serviu já apaguei minha etapa já era, beleza? porém vai carregar uma nova página bem parecida com essa pra você colocar manualmente os seus dados as suas informações pra você completar, né? que você já deu início aqui colocando o seu nome o nome da sua mãe o seu cpf é bem simples mesmo, cara então você vai preencher uma por uma, beleza? cuidado pra não errar seu nome seu cpf onde você mora número da sua casa o seu e-mail vai ser pedido também, beleza? se você não tiver um e-mail vai ter que criar um e-mail aí, beleza? e aí você vai preencher tudo e no final vai dizer que você foi alistado e vai pedir pra você fazer o download do pdf do seu CAN o que é o CAN? certificado de alistamento militar deixa eu ver se eu acho aqui, ó é... CAN vai aparecer tipo isso aqui, cara pra você fazer o download, ó certificado de alistamento militar, beleza? então você vai fazer o download e quando possível vai ter que imprimir isso aqui porque quando você for designado pra ir pra um quartel se você for, né? se você for dispensado aí não precisa disso aqui, não mas se você for designado pra ir pra um quartel você vai ter que apresentar e esse papel aqui, beleza? você vai ter que apresentar o CAN que é o certificado de alistamento militar então no final da página vai ter lá pra você fazer o download do CAN beleza? você faz o download e assim que possível leva no arraso leva no gráfico aí pra você imprimir o seu CAN beleza? então basicamente é isso aqui, beleza? infelizmente não deu acesso, né? pra mim continuar aí eu não tinha nem testado antes mas basicamente é isso aí, cara bem simples coisa de 3, 5 minutos você faz o alistamento e já era, beleza? tanto demais depois que você se alistar o que que acontece? vai aguardar tem que aguardar a única coisa que você tem que fazer é aguardar aguardar o tempo do alistamento acabar que é de janeiro a junho e depois que esse tempo se encerrar do tempo do alistamento de junho até ali agosto beleza? eles vão notificar vocês através do site beleza? tem que acompanhar no site pra ver o que que eles mandam ou então eles mandam e-mail ou até tem casos que eles mandam SMS pra você, beleza? alguns lugares também entram em contato via WhatsApp beleza? então por todos esses lugares aí ele pode entrar em contato com você porém via das dúvidas caso você queira vá direto no site do alistamento faça esse mesmo processo e coloque ali verificar a sua situação assim que você entrar já vai tá lá como é que tá a sua situação beleza? se você foi dispensado se você foi designado ou até mesmo se você tá alistado e ele pede pra você aguardar simplesmente é isso aí beleza? então o vídeo é esse espero que vocês tenham gostado deixa o like aí pra fortalecer se inscreva no canal caso não for inscrito então me junte mais forte abraço fica com Deus progresso sempre fui e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri